Olá, rapaziada! Beleza? Eu sou o Sunshine, compartilhou aqui com mais um vídeo. Nessa oportunidade a gente vai estar dando uma dica super legal, eficaz, muito simples para vocês aí na bancada. Após a colagem da tela ou da tampa traseira do aparelho de vocês, geralmente a maioria do pessoal usa. Usa essas liguinhas aqui, mostra aqui, tá bom? Usa essas liguinhas. Você fala, Santiago, mas é errado usar essas liguinhas? Não, pessoal, não é errado, tá? Inclusive eu também uso ainda, em alguns casos, você vai muito aplicar essas liguinhas, tá? É, muito beleza, mas você fala, Santiago, qual que você vai dar agora? Pessoal, é muito simples e eficaz, principalmente quando o aparelho, o cliente chega e quer fazer o conceito de imediato. Por exemplo, uma troca de bateria do Moto G6 Play, ou Moto G6 Play, G6 Plus, que é removida a tampa traseira, e o cliente já vai sair usando de imediato. Então essa dica vai mudar nesse sentido. É, muito legal também porque se encaixa na capinha de proteção, tá? E com as liguinhas, vai dar aquele volume, não vai conseguir encaixar na capinha. Nesse movimento que a gente tá usando aqui, dá pra encaixar na capinha, e o cliente vai ser usando normalmente, tá? Vou mostrar aqui pra vocês. É simplesmente isso, pessoal. É uma fita, tá? Uma fita durex, tá? Eu tô aqui com esse, assim, uma fita durex aqui pra... Aliás, eu acabei de colar aqui a tampa traseira, e vou mostrar pra vocês como que a gente faz, ó. Eu coloco os pedacinhos assim, ó. Simplesmente isso, ó. Dá uma pressãozinha, e passa em volta. Dá uma pressão, e passa em volta. No caso aqui, pessoal, eu tô colocando só a tampa, tá? Não é a tela. No caso da tela, também seria o mesmo procedimento, ó. Olha só que interessante, pessoal. A tela fica transparente. Ou seja, se o cliente quiser usar o aparelho, dá pra usar normalmente sem interferir, tá? No caso das liguinhas, não. O que acontece geralmente é... Geralmente o que acontece é isso aqui, ó. Dá um monte de liguinha aqui. O cliente quer digitar uma letra no teclado, aí fica fechando a liguinha aqui, puxando aqui, puxando aqui, é o que mais acontece, tá? O que é pra tirar essas liguinhas em 3, 4 horas, e imediatamente o cliente já arranca as ligas fora. Nesse método aqui, não precisa se preocupar com isso, tá? Você fala assim, nossa, mas você coloca só esse pouquinho não, pessoal. Você usa a quantidade que você achar necessário, tá? Geralmente eu uso uns 4, 5 na lateral, em cada lateral, e 2, 3 na parte de cima e de baixo, tá? Lembrando que você não pode cobrir os encaixes do fone de ouvido, de carregamento aqui, ó, do lado e do mar. Pode acontecer de você deixar ele tampado, e o cliente simplesmente relatar algum... Como hoje eu postei de ouvido, caso ele não escute o áudio, o áudio do pico, tá? Vou botar aqui mais um pedacinho aqui. Vou deixar esse, esse aparelho finalizado. Você fala, nossa, seu entregamento é muito simples e já sei. Parabéns, meu amigo, se você já sabe, parabéns por esse acontecimento. Isso aqui é pra quem não sabe ainda, tá? Não tô ensinando isso aqui pra quem já sabe, não. Pra quem já sabe, meus parabéns. Seu Thiago, beleza, você me ajudou muito, obrigado. É feito pra você, meu amigo, de coração, tá? Isso aqui é pra pessoas que tá passando por algumas coisas que eu já passei, entendeu? Eu sei o que é essa dificuldade de bancada, ninguém precisa me contar. Então, uma vez, um rica super simples aqui vai ajudar alguém que tá me assistindo agora, tá? Entendeu, pessoal? Já deixa o like aqui, se inscreve no canal, tá, pessoal? É de graça, que não para nada. Ajuda o trabalho da gente aí, tá? O cliente desse aparelho, por exemplo, vai ver a maneira que eu trabalho na parede dele. Essa é uma maneira de eu mostrar transparência no meu trabalho. Ó. Vou botar as chances de que é o resultado. Vou botar aqui a tela. Vamos botar aqui. Pode pressionar em cima. Depois, vou jogar na lateral. Você fala assim... Santiago, mas que ideia que você teve isso? Pessoal, não fui eu que teve essa ideia, tá? Vou deixar aqui os créditos ao pessoal que usa essa técnica aqui, tá? Geralmente eu sempre usava azedinha. A pessoa que passou pra mim, me orientou, me deu a dica de usar, foi o Manuel Muteiro aí. Forte abraço aí de Conceição Paraíba, tá? Ele tá à frente aí da empate do céu de Conceição Paraíba. Ele que passou a usar essa técnica, mandou pra mim. Eu achei muito interessante passar a usar também. Tá aprovado, ó? 100% aí, pessoal, tá? Então olha só, fica aqui por cima, não interfere no uso da tela. Pode encaixar na capinha normalmente, não vai interferir em nada, tá? E lembrando, se você estiver usando uma tela paralela, pessoal, e na pressão ficar aquele ponto amarelado, simplesmente você vai folgar a fita, vai tirar a pressão em cima e depois passa em volta. Ou seja, você vai ter um controle maior sobre a tela. Muito eficaz, muito legal. Tá bom? Se você gostou, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal. Tá bom? Santiago em parte do céu, fim. Até logo mais, até os próximos vídeos. Fui, fui, tchau, tchau. 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 Tchau.